Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Zoro Anime, eu sou Wesley e hoje é a análise de Dragon Ball Super episódio 130 Que é o penúltimo episódio de Dragon Ball Super, infelizmente, mas eu acho que nós não vamos ter que esperar muito tempo assim pra ter uma nova temporada de Dragon Ball Dragon Ball Super Z, sei lá como é que vai ser Porque Dragon Ball Super dá muito dinheiro e é isso aí, e vai continuar logo logo Esse episódio foi um bom episódio, finalmente vimos o Goku botando uma pressão de verdade pra cima do Jiren Ele tendo o controle das ações, mas a pressão que ele colocava é ele ficando, ah, toma mais sorte, toma Jiren Tipo, não, agora ele tá muito mais forte que o Jiren e o Jiren tá tomando uma surra Esse episódio como teve bastante luta, bastante luta, então tipo, não tem muito o que analisar, não tem como eu ficar Analisando, olha esse golpezinho foi legal, olha esse golpe, fraco Porque a maioria dos golpes, né, praticamente nenhum, eles dão o nome Mas, então isso é meio triste Mas fora isso, foi muito bom ver o Goku bem forte mesmo Só que depois nós lembramos que, né, ele tava usando contra o Jiren e o Jiren, ele é forte porque sim E porque sim, ele vai ficar mais forte, então Não era de se... já dava pra se esperar que ele ficasse mais forte E ele ficou mais forte porque ele começou a ficar bolado lá com o Goku Porque o Goku tava usando o poder da amizade e ele falou, caralho, que amizade, o que? Que eu sou sozinho, eu vou ficar mais forte mesmo Ele ficou mais forte e despertou um instinto superior Eu acho, eu creio que seja, né, porque a aura é parecida, então Deve ser assim um instinto superior E o Jiren ficou muito mais forte Ele ficou tão forte que no princípio ele começou a levar vantagem sobre o Goku É legal que tem uma hora que ele fala que se ele não conseguisse vencer o Goku E começasse a pensar nesse negócio de amizade, essas coisas Que ele não ia ser mais o que ele era Porque no passado dele, nós vimos que ele praticamente usava as pessoas Pra poder derrotar o cara que fazia mal pra ele Ele não ia falar, vamos lá galera, vamos lá amigos, né Não, pode ser tipo, ele simplesmente usava essas pessoas, então Então ele é um cara bem egoísta nesse sentido E a luta dos dois ficou bem da hora A animação ficou foda E durante um tempo o Jiren teve uma certa vantagem do Goku Tanto que deu pra ver o Goku sem aquela aura fraga Tipo, o cabelo dele realmente prateado Eu gostei, porque eu não tinha conseguido ver ainda Sem essa aura, que eu acho que ele atrapalha um pouco a ver a tonalidade certa do cabelo E eu gostei Logo depois, o Goku já ativou o poder da amizade A luta tava bem pra dele Só que o Jiren, ele começou a ficar É que amizade, o que? Amizade é o caralho Aí tipo, meio que tentou atacar os amigos do Goku Aí tipo, pô A gente aprendeu com o Fairy Tail Se mexer com o poder da amizade vai dar ruim E deu muito ruim pro Jiren Que o Goku dele já me deu um socão E rebentou o Jiren mesmo Acabou com ele Depois de ser socado nos golpes lá Mas o Goku se saiu superior e derrotou o Jiren Nessa parte é a hora que entra as coisas interessantes Porque eu realmente pensei que o Goku iria dar energia pro Jiren Na hora que o Jiren tava caído E ele vai lá com o poderzinho na mão Falei, caralho Não é possível que o Goku tá indo Dar energia pro Jiren, né? Porque, pelo amor de Deus Mas só que aí ele fez assim E tipo, ficou uma câmera de costas Sabe? De longe assim Aí eu falei, caralho, mano Tá parecendo muito aquela época lá da saga do Freeza, tá ligado? Tipo, nem fazia sentido ele der o poder pro Jiren Mas pareceu que ele ia dar E o Goku tava indo caminhando em direção ao Jiren Aí a câmera mudou pra trás Dando a entender que alguém tava vindo por trás Pra atacar o Goku, fralho Aí o Goku começa a dar umas tremedeiras assim Fica tudo Que eu falei, caralho, mano O Freeza tá atacando o Goku Aí tipo, na hora eu fiquei assim Porra, mano, o Freeza é o Freeza Caralho, como assim, Freeza? Porra Aí eu fiquei bolado Só que rabiamente já explicaram Que aquilo foi por causa do poder dos deuses lá Que o Goku atingiu Então o corpo dele não tava tão preparado assim Aí o Goku cai no chão Aí o Bergamota, ele fala Caralho, Jiren, foda-se O teu código de honra, de ética Só elimina o Goku O Jiren tem que falar Vou ter vocês na minha mente pra sempre Esse tipo de boiolagem assim Ele vai lá e derrota Tipo, derrota não Ele vai lá, tipo Joga um poder no chão Assim pra derrotar Pra eliminar o Goku Eu acho até um pouco burro da parte dele Porque já que ele tava sem energia Se ele não conseguisse sair dali Fraga Foi meio burrice, né? Mas tá bom Nisso o Goku foi caindo Aí veio uma rajada assim VRAAU Sim, aí o Goku já voltou Alguém salvando o Goku Falei, caralho Finalmente o Freeza apareceu Mas na hora que eu olho pro outro lado O 17 também tá vivo Eu pfff Daquelas explosões da mente Como assim o 17 tá vivo? Pra que eu comecei Caralho, o 17 Tipo, deu um grito Caralho, o 17 tá vivo? Eu realmente não sei como ele tá vivo Ele simplesmente falou Olha, foi uma tentativa A gente errou uma aposta Eu consegui sobreviver Então ele não se matou Tá, né? Tipo, esse tipo de coisa A gente só vai ter que aceitar Porque não vai ter explicação pra isso Então Eu decidi aceitar Porque o 17 Ele, né? Foi o melhor personagem do torneio Então ele pode voltar pra ser de novo O melhor personagem duas vezes Então Ele vai ser o primeiro e o segundo Melhor personagem do torneio É muito bom isso E foi foda Porque agora Vamos ver o Frieza E o 17 Lutando contra o Jiren Aí é legal que os dois falam Agora sobrou pra nós O Goku tá fora de combate É o Frieza Tipo, eu sei Eu sou cabuloso Aí na prévia dá pra ver Que os dois vão ter que lutar com o Goku Com o Goku não Com o Jiren E eu acho que o Goku Que vai finalizá-lo É Na prévia Eu vi uma coisa Que foi o O Supremo Senhor Kaiô E os outros dois O Kibito Shin Não, eu esqueci o nome dele agora O Shin Eles com uma cara de espanto Tipo, caramba Que jeito que você fez isso Eu tô achando Que o Goku vai pedir uma coisa Que vai deixar Todos eles surpresos Eu tô com essa expectativa E Também que eu tô curtindo Eu quero ver o Frieza O Frieza Já tô imaginando o Frieza Voando na nuvem voadora Com o Goku O Frieza indo lá Na festinha da Buma O Frieza já é de casa Já Esse aí já é nosso Já era Mas eu quero ver mais Vamos ver, né O que vai acontecer aqui Pra frente Eu quero saber Opinião de vocês O que vocês acharam Vocês também acharam Que o Frieza Tava traindo o Goku Que nem eu Eu achei Mas eu estou arrependido Desculpa, Frieza O Frieza é do caralho Só uma coisa Tipo, ele apareceu Ele tá transformado em Super Saiyan Oh, Super Saiyan E passa nos canais parceiros Que estão na descrição Todos eles Passa lá no Família Parotaxi Nosso grupo Também no Amino Meus parceiros Eles são muito Da hora lá Vai ser muito bem recebido Link tanto do Amino Tanto do aplicativo Estão na descrição E enfim galera Até a próxima Valeu Fui Tchau